... os meus monstros escondidos, principalmente o meu caríbol. Ele o paralisou juntamente com o meu mago do caos. Mas não pode ser! Sim, e eu ativei a outra carta, a da multiplicação. Um caríbol está se tornando vários. Essas bolas de pelos nojentas estão se espalhando como uma epidemia. E como é tarde demais para cancelar a força de absorção que você acabou de lançar, a sua cegueira...